Música Ora sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui ao canal Se vocês são novos por aqui, eu sou o José e este é o meu canal Rosário Almeida Também se são novos por aqui, convido-vos a colocar o vosso like e a subscrever o canal Hoje estou de volta com mais uma receitazinha culinária Vou fazer um bolo na Bibi Recentemente tenho uma Bibi de M6 e portanto vamos lá trabalhar com ela Experimentar, criar receitas Se ela está cá em casa, é para ser usada Eu vou fazer, vou parcer com vocês um bolo que gosto muito na Bibi Eu já o fazia na minha Bibi antiga, na TM31 Que é a delícia de chocolate É um bolo fácil de fazer, mas super, super agradável Fica aquele bolo não muito cozido, tipo assim, mousse de chocolate Se vocês não têm nenhuma Bibi, podem fazer com batedeira ou outro tipo de robô de cozinha Vamos então agora, bora lá para o vídeo Vamos então começar com os ingredientes para fazermos então o nosso milho de chocolate O forno já está a aquecer, está nos 180 graus Enquanto fazemos o bolo, o forno fica no ponto O que é que vamos precisar? Uma forma de fundo amovível, eu estou a usar esta Esta tem cerca de 22 cm de âmbito e eu forrei com um bocadinho de papel vegetal e untem com manteiga Vamos precisar de 6 ovos, eu já separei 6 ovos, 6 gemas e 6 claras 150 gramas de manteiga à temperatura ambiente 200 gramas de chocolate de culinária, eu estou a usar este com 50% de cacau 200 gramas de açúcar E 50 gramas de farinha O bolo não vai levar fermento Porque é um bolo que não cresce muito E portanto não vai levar fermento até porque a farinha que eu estou a usar é farinha tipo 55 mas sem fermento Mas o bolo fica uma delícia e eu acho que vocês devem experimentar Vamos então agora começar a fazer o nosso bolinho Eu já liguei a Bimbi e eu vou usar hoje a plataforma Cookidoo porque é uma receita guiada Portanto ela vai dando os passos e eu vou fazendo Vou clicar ali As minhas receitas Coleções criadas E vou agora a bolos porque eu já tenho esta coleção guardada por mim Já tenho aqui alguns bolos Delícia de chocolate que é assim que se chama o bolo Começar a cozinhar Ela vai indicando O forno já está a aquecer Eu vou passar à frente A forma já está untada Inserei a borboleta Vou colocar então a borboleta cá dentro E vamos ver o próximo passo Colocar aqui as claras Sal Colocamos a tampa E ela é que me vai dizer o tempo que eu vou precisar 6 minutos, velocidade 3 e meio Agora vamos esperar que as claras batem As claras já bateram Vou abrir Subiram E agora vou adicionar 20 gramas de açúcar Vou tirar daqueles 200 200 graus 200 graus 60 gramas Vou tirar 20 gramas Vamos ver o que é que ela pede Colocar a tampa 20 segundos 3 e meio Retirar as claras batem Vamos passar Vou tirar a borboleta Vou tirar aqui a borboleta Eu depois vou precisar dela Vamos lá, vamos lá. Entretanto, a bateria da minha máquina, fiquei sem bateria, não é? E agora teve como dar, estou agora a gravar um bocadinho com o telemóvel, portanto a bateria carrega. Eu retirei as claras como vos mostrei, vamos agora ver o que é que pede, viste? Olha, eu me vou limpar, a necessidade, vou inserir a borboleta, que é o que ela me está a pedir, 180 gramas de açúcar, o resto do açúcar que sobrou. 6 gemas de ovos, que eu entretanto já separei. 150 gramas de manteiga, a manteiga já está cá por algum tempo, portanto está à temperatura variante, e agora a tampa, seguinte, 5 minutos de velocidade 4. 1 litro, 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 entretanto, já bateu o bolo, a massa, e agora está-me a pedir 250 gramas de chocolate. Eu só vou colocar 200 gramas, porque este chocolate tem 50% de cacau, portanto só vou colocar 200 gramas. Agora, deixar amolucer uns segundos, e depois passamos à próxima fase. a tampa . Agora, 20 segundos, você pode ser. Juntar a farinha, uns 50 gramas de farinha, colocar a tampa, 10 segundos, você vai precisar, vamos colocar a borboleta, a borboleta, pois já está. Nem atirei, antes de acelhar as claras, 20 segundos, 10 segundos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos colocar na borboleta. Só retirar a borboleta. Vamos lá. 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 E agora, vamos ver. Já está. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O meu vos falei, com a consistência de mousse. Aqui temos uma delícia mesmo de chocolate. Aqui temos o nosso bolinho, a delícia de chocolate, que eu hoje preparei na Bimbi, que vos ensinei a fazer. Eu fiz na minha Bimbi, estou a experimentar com uma Bimbi nova, estou a experimentar uma série de receitas. Este bolinho eu já o fazia na minha Bimbi antiga e digo-vos uma coisa, o nome faz juros porque é delícia de chocolate e é mesmo uma delícia. Se vocês não tiverem uma Bimbi, podem fazer numa batedeira, seguindo os passos, eu depois na descrição do vídeo deixo-vos ficar os ingredientes e se assistirem ao vídeo podem seguir a preparação. Podem fazer numa batedeira, num robô de cozinha, num liquidificador, num processador de alimentos, tudo certo, mas desde que o falo. Aqui temos então o nosso bolinho de chocolate. O bolo fica com uma consistência de moço, portanto a parte de fora fica mais sólida e a parte de dentro fica ligeiramente mais úmida com consistência de moço de chocolate. Eu espero então que tenham gostado, se gostaram não se esqueçam, coloquem desde já o vosso like, subscrevam o canal se vocês são novos por aqui, temos sempre dois vídeos por semana, um à segunda e um ao sexta. Para quem já subscreveu o meu canal, um grande beijinho, grata de coração e estamos quase a chegar aos mil subscritores. Portanto, rumo aos mil. Vá, deem uma ajudinha aí desse lado e eu fico muito, muito feliz e ajudam o meu canal a crescer. E por hoje eu despeço-me, marcamos encontro no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem. Tchau! Tchau!